E aí pessoal do YouTube, estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa série de Castlevania Symphony of the Night E estou trazendo para vocês agora a parte 6 da nossa série Essa parte 6 aqui vai ser mais paradona, eu só vou ir pegando uns itens agora que a gente tem o poder do morcego Vou em alguns locais que não tinha como a gente acessar E a gente vai começar indo para... Vai começar indo lá para o início do game, tá? Porque tem vários lugares lá que não é acessível Eu adoro com esse poder de morcego, tem como acessar Enfim, deixa eu ver aqui onde é que é Ah, está a porta de cima aqui Certo, eu tenho que pegar o portalzinho aqui E tenho que ir para o cavalo, eu acho, se eu não me engano, não sei Não lembro, mas acho que é o cavalo Escorpião do escorpião, acho que vai para o leão É, do leão vai para o bode Do bode vai para o cavalo Certo, é aqui mesmo Vibrando aqui o celular Tudo bem Aqui mesmo, mano Eu vou dar uma acelerada no vídeo aí Até chegar bem no iniciozinho do game Porque é lá que eu Que eu, na verdade, quero ir Ah, não, se bem que eu já estou no inicio do game Nem preciso acelerar nada, né? Vou Vou ir pulando para ignorar esses Zumbis aqui Zumbi é muito chato Eles ficam brotando do chão assim De nada, velho Enfim, vamos lá Aqui já vai ter um local para a gente acessar Aqui, ó, vamos subir aqui Ó Aqui já é um local que a gente não acessava antes Agora acessa Eita, tem esses malucos aqui, velho Tá preu É um dano razoável esse maluco aqui Mas já é Tem esse outro aqui Mano, eu vou matar ele, foda-se Porque ele deve dar uma boa quantidade de XP Sai do rumo que ele ainda taca a espadinha dele para acertar a gente Não, meu machadão é melhor Certo, vamos ver Vamos para cá Aqui tem uma coisa para baixo, né? Moedinha Ah, vou nem pegar essa moedinha, é só uma mesmo Vou salvar, sim Salva aí Certo, vamos embora Vamos para cá E aqui tem uma armadura Nada de passagem secreto Vamos pegar essa armadura aqui então Não tem como quebrar aqui lá Deixa eu ver o mapa aqui Tá, só tinha isso aqui Aqui, então Então já que só tinha isso aqui A gente vai Voltar tudo isso aqui Agora eu vou ignorar aqueles inimigos Foda-se, eu não quero lutar contra eles Nossa, pulo duplo é muito útil para ignorar os inimigos Então a gente vai mais para o início do game ainda Que é aqui, ó Só vamos ignorar alguns desses inimigos E vamos pegando uns coraçãozinhos no meio do caminho, né? Ok, vamos lá Vira morcego aqui Vamos subir, mano Não tem como dar ataque? Não, não tem como dar ataque com você Enfim, peguei mais um poder do... Do lobo Vou ignorar esse maluco aqui, eu acho Não, vou matar ele Porque ele estava na casa não, né? Vou matar esse bichinho dele também Certo, peguei o poder do lobo Que que é? Vamos ver primeiro Que que é, ó The Relíquias aqui Ah, Power of Earth Ah Parece que ele corre mais rápido, é isso? Caralho, mano Foda-se, ele está dando muito mais Dano aqui agora Caraca, velho Ele está dando dano enquanto corre Que foda, mano Aí sim Gostei Ah, deixa eu ver onde é que eu vou aqui agora Ah, tá Vou acelerar o vídeo até chegar numa parte ali Ou vou dar um corte, não sei Vou ver ainda Que eu não sei exatamente onde fica o local que eu quero ir Então, na verdade, eu vou dar um corte Porque eu não sei exatamente onde é que eu tenho aqui Então, vou dar um cortezinho rapidinho, tá, galera? Voltei, galera Não era o lugar que eu estava querendo ir Mas aqui também tem um lugarzinho secreto Que é onde a gente enfrenta os primeiros bosses, tá? Que é aqui, ó Vocês sobem Lá no finalzinho Ainda aqui Vocês sobem e vêm pra cá E agora a gente vai conseguir um familiar melhor Que é o morcego, né? Cadê a relíquias? Ah, bat card Esse aqui Que é o morceguinho Ele é um familiar melhor E ele ataca os inimigos, né? Coisa com aquela fazinha lá E eu não vi ela fazer hora nenhuma Enfim Eu vou dar mais um corte agora Pra ver se eu chego no lugar que eu quero ir Tá? E quando eu chegar Eu volto Pra mostrar pra vocês Onde é que fica Outra passagem Assim, secreta Beleza? Então Falou Voltei, pessoal Chega nesse local aqui, ó Onde vocês estão vendo aí no mapa Transforma em Morcego e subam Aqui, ó Aqui também tem mais um localzinho Pra vocês irem E bora ver o que eu consigo aqui Ah, skill do wolf Mais um poder do lobo Bora ver o que é Ah, relíquia Kill wolf Especial com combo Eu não sei como é que faz esse especial Se alguém souber Diga aí nos comentários, mano Tem muita coisa nesse jogo que eu não sei Ah, tá certo Acho que tem mais um local Aqui que Eu não sei Onde fica é aqui Acho que não Acho que aqui já foi tudo, hein Deixa eu só Dar uma olhada Rápida aqui Ahn É, parece que aqui já foi Então não é aqui, não Então, pessoal Eu vou Lá pro relógio, tá Vou dar um corte Quando eu chegar lá no relógio Eu volto Porque O próximo lugarzinho que eu tenho Que é lá pro relógio, velho Porque lá tem mais um Uma coisinha pra me pegar Então Quando eu chegar lá Eu volto Então, pessoal Antes de passar no relógio lá Esse lugar tava mais perto Então eu vim pra cá Porque aqui é outro local Que a gente tem que ir Então Virei morcego aqui E vambora, né, mano Então pega esses Eu quero de novo E que eu venho aqui Aí Ah, beleza Vamos pra cá Pegar mais esse Tem bastante disso aqui, tá Ah, pra quem não sabe Onde a gente tá A gente tá ali, ó Mostrando ali pra vocês No No mapa Caso você não saiba, né Eu acho meio difícil Mas tudo bem Nada aqui Aqui tem alguma coisa Tá certo Vamos pra cá O bom desse poderzinho De morcego É que dá pra ignorar Vários inimigos também Ah, tá Consegui Um colar Pelo que parece TNT Vamos pra cá Agora Um merangue Nada aqui Nada aqui E por último Aquilo ali, ó O que tem aqui Que é um Não sei lá Como é que fala Aqui lá Eu vou equipar O colarzinho Que a gente pegou Os colares Na verdade, né Vamos equipar Aqui Equipamos Beleza Agora, galera Eu vou seguir Aqui até o relógio Então É Agora sim Eu vou dar um corte Tá, no vídeo E aí A próxima vez Eu vou aparecer No relógio Tá Mas antes de ir pra lá Eu vou vir pegar Esse negocinho aqui, ó Que tem um negocinho Aqui também Que dá pra gente pegar Isso aqui E dá pra gente vir Pra essa outra parte Aqui, ó Certo Vamos ignorar Isso aqui Tá Quando eu estiver Lá no relógio Eu volto Aí, galera Finalmente encontrei Esse relógio Demorou um tempão Pra encontrar ele Eu não sabia A localização exata dele, né Ele fica aqui Mas enfim Vamos transformar Em morcego Aqui agora A gente vai pegar Um item muito Bom e útil Aqui Continua subindo aí, mano Vamos pra cá Vamos pegar Essa botinha aqui, ó Que é muito boa Se você apertar Pra cima Não, pra baixo Pra cima E pular Vamos ver Esse super pulo Aqui, ó E a gente vai usar Esse super pulo Agora Pra conseguir Uns itens, tá Só vou ver O que tem Pro lado de cá Hum, tá Uma senzinha ali E uns outros itens Que eu nem vi Mas O que que é Vamos ver Onde é que eu tenho Que pra usar Essa botinha aqui agora Ah, tá Tenho que Voltar um pouquinho Certo Eu tenho que ir lá Na livraria, tá Beleza Então Vou usar o item aqui Pra andar mais rápido Cadê? Aqui É, vamos usar ele Deixa eu encontrar ele aqui, né Não tô encontrando Aqui Só tenho mais um Mas eu vou usar Tô nem Talvez eu precise Mais na frente Precisa Mas qualquer coisa É só dar um corte No vídeo Enfim Vamos lá É, vou equipar Meu escudo de volta Deixa eu ver Só uma coisa aqui Tentei Isso aqui Não dá mais dano Do que o meu Isso aqui também Não dá Mais dano Eu acho, né Não, na verdade Pra mim Eu tenho que vir aqui, né Ah, tá Familiar que usa Não entendi muito bem Aquilo lá Mas tudo bem O merão é 40 Mas é de Arremessar, né Não, tá Não tem nenhum equipamento Melhor que o merão Onde é que eu tô Deixa eu ver Onde é exatamente Que eu tenho que ir Hum, tá certo Tem que ir pra sala de baixo Então vamos voltar aqui Vamos voltar tudo E ligar esses inimigos Aliás, eu não vi Se aquela armadura Que eu peguei de espinho Era melhor que a minha Vou até ver agora É melhor que a minha, mano Vou usar Ela é bem melhor que a minha Eu tinha esquecido de olhar isso Agora que eu lembrei Ó, o morceguinho dando ataque Eu acho que ele dá metade Do dano que eu dei Eu não sei E pra essa sala aqui A gente vai Enfim Ó, o morceguinho Deu um dano aí Num desses bichinhos Esse foi fácil de matar Aqui, ó, mano A gente vai usar esse super pulo aqui Porque Uma hora Ele vai dropar item pra gente Se eu não me engano Então, vamos lá Bom galera, fiquei aqui um tempo Subindo aqui e tudo, mas ele só me dropou Dois itens, que foi Uma armadura Que é essa Axelord Armor Que é muito melhor que a que eu tenho Né Então vamos usar ela E me dropou um anel Que aumenta a chance de aparecer item Então eu vou colocar ele no lugar Desse Mystic Pendle Pendente, sei lá, desse colar Colocar no lugar dele E bom, agora a gente vai É, bem, essa armadura me deixa um pouco lento Né, véi Ela é massa Mas ela me deixa bem lento Mas o dano também, né A chance de crítico eu acho que é maior, não sei Mano, eu vou tirar essa armadura aqui Que eu não curti, eu achei que ela Ia ficar normalzinho Mas não, ela não ficou normal Tá, vamos usar a armadura normal E deixar só com aquele anel mesmo Enfim Eu vou Vou pegar o portal Agora E ir pra um local ali Que a gente não foi ainda Agora eu preciso ir lá pro bode Lá pro portal do bode Que a gente vai pra um local No qual a gente não foi Tem um elevador aqui Não, um elevador aqui não Opa Monster View 3 É, realmente aumenta a chance de Dropar itens, viu Tanto de vez que eu já matei Aquele esqueletinho Nunca Nunca veio nada Será que se eu matei esses outros Itens, não? Não veio não Não, não veio nesse daqui não Nesse aqui é a mesma coisa Que vem sempre, é É bom, mas nem sempre Vem os itens, né? Mas tudo bem, vamos lá Pegar o portal aqui E andar logo Porque o vídeo já tá ficando muito grande Se ficar muito grande, velho Nossa Vai ficar muito Muito Vai ter muito giga Pra exportar o vídeo Na hora que eu editar, né? Dá mais rápido Beleza Chegando no bode Certo A gente vai pra cá, tá? Esses itens aqui Resistência a fogo Tá, a gente pode voar Como Ficar voando aqui Que é mais fácil Do que eu ficar fazendo isso aqui, né? Porque eu sou horrível Pra fazer isso aqui Então vamos virar o morceguinho aqui É melhor Porém esse pulo É mais rápido, né? Agora o morceguinho aqui Certo Subindo aqui Vamos ver se não tem passagem secreta aqui Vou garantir Não, não tem Ok, então Tem um sininho aqui Que é bem fácil Matar Tô mais fácil com o hit Certo Certo Que level que eu tô? Level 20 Será que O 20 é o máximo? Porque faz um tempão Que eu não upo mais level Certo Tem um negocinho ali Uma espada Stock Bora ver se ela é melhor que a minha Melhor que a minha Ice Brand Stock Cadê você? Que stock, hein? Ela dá 49 de dano, mano Com certeza eu vou usar ela Ela é muito melhor E ela é mais longa também Mais vantagem ainda Não, não sei que ela tá pra cá, não Ahn Deve ter alguma coisa aqui Eu vou virar morcego Tem Pra cá Aqui tem um save Então é aqui mesmo Que eu vou finalizar o vídeo Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E bem Até o próximo vídeo, né, galera Falou